Olá querido devoto, dizimista, querido paroquiano, todos aqueles que acompanham o santuário pelas nossas redes sociais, pela nossa web tv santuário São Judas Tadeu, pela nossa web rádio São Judas Tadeu também. Este mês de junho é o mês que começamos então a vivenciar o meio do ano e este mês é marcado por grandes solenidades litúrgicas. Encerramos o período da Páscoa com a festa de Pentecostes, momento forte onde lembramos o valor do Espírito Santo na nossa vida. Também celebramos neste mês a festa da Santíssima Trindade. A nossa fé é trinitária, nós acreditamos em um único Deus que se divide no tempo, quando intervém na história. Deus que cria, o Filho que salva e o Espírito Santo que santifica, o Pai criando no tempo, o Filho salvando no tempo e o Espírito Santo santificando no tempo. Também celebramos neste mês a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, alimento que Jesus deixou para nos mantermos fortes na caminhada da fé e termos condições de enfrentar todas as adversidades. celebramos também neste mês a solenidade na atividade de São João Batista, primo de Jesus, aquele que foi o que anunciou a vinda de Jesus. Celebramos também a festa do Sagrado Coração de Jesus, mais para o finalzinho do mês. São solenidades importantes que, de certa forma, tornam a nossa fé fecunda, dá sentido à nossa caminhada espiritual. Então é um mês muito rico, muito mais ali centrado na presença de Jesus, tanto como a Santíssima Trindade, a Segunda Pessoa, ou a festa de Corpus Christi, Jesus que se faz alimento, como a experiência profunda de duração e entrega em Jesus Cristo através do Sagrado Coração de Jesus. Então é um mês bem cristológico. Nossa espiritualidade é marcada, então, por estes momentos e este mês nós teremos ali, por causa da festa de Corpus Christi, o nosso primeiro congresso eucarístico, momento forte para aprofundarmos a nossa fé e percebemos o valor e a importância da Eucaristia. Se você desejar participar, procure maiores informações deste congresso, que vai tratar de assuntos bem interessantes, principalmente respondendo a pergunta, quando podemos comungar? Se você desejar, então, participar, procure maiores informações no nosso site, sãojudas.org.br e lá terá todas as informações para a sua inscrição. Que este mês seja frutuoso para todos nós e que possamos caminhar seguindo os passos de Jesus. Que Deus os abençoe, que São Judas interceda, então, para que você possa ter muitas graças neste mês e que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.